E aí pessoal, tudo bem? Tudo jóia, tudo certo, olha ali ó, duas carpinhas, não sei se vai dar pra ver, olha uma vinda aqui ó, no início dos vídeos aí já apareceram ó, show de bola, fala galera, bora mexer nos King, hoje eu vou estar tirando esses King aqui e esses DK e fazendo uma seleção dos maiores aí pra estar disponibilizando esses peixes já, tá? Hoje de manhã aí a gente já secou o açude da área dos King aqui, um que eu tinha colocado os King em crescimento, telescópio preto, cálico e telescópio, telescópio cálico e telescópio preto. O açude aqui da frente, vocês viram eu largando os peixes, aqui já estão todos os telescópios preto e cálico, separado, selecionado já, pronto pra estar entregando. Aqui, e eu tenho os cálico já separado aqui nesse tanque, olha aí. Tem uma porçãozinha aí, então esse aqui já foi separado certinho, nós vamos estar agora pegando os Oranda lá no tanque enredo. Aí, os menores aqui, que não cresceram o suficiente, vou estar separando ainda por linhagem ó, tem os telescópio preto aqui, que ainda não cresceram muito, e aqui tem mais. Então esses aqui eu vou estar pegando e largando os tanque redes lá em cima. Tá o pai aí montando ainda as telas que vão ao redor, aqui e aqui terminando. Meu irmão tá montando mais tanque rede aqui pra mim colocar mais linhagem de King, ali tem carpa. E depois nós vamos estar pegando carpinha lá no açude também, que as que eu tinha aqui já foi tudo, e eu preciso pegar mais pra estar entregando hoje ainda. Então, já logo de manhã foi uma correria, ontem de noite fui entregar peixe, voltei umas 4 horas da manhã, e agora 7 horas de novo já pegando aí. Tem bastante serviço pra fazer. Então, bora pegar esses dois tanque redes pra nós selecionar. Então, bora pegar os King aí, tô com o pegador, vou recolher a tela aqui do tanque rede, e aí vamos pegar eles. Já tô com o balde aqui com água, vou colocar dentro. Vou recolher pro lado de lá. Tem peneirinho aí? Tem. Então, beleza. Vamos ver, tem os cascudinhos aí também. E tem uma pedrona aí no meio que eu coloquei pra não... Ah, isso aí vai ser mais complicado. Tá pesado com a pedra que tem... Ó, eu vou ter que colocar mais cascudinho. Pra eles limpar mais aqui. Ó, sujeira no fundo. Tem que cuidar, porque tem uma pedra grande aí. Pega aqueles King lá com o pegador. É pesado. É pesado. Tem um lá ainda. Tem que cuidar. Tem que cuidar. consegue segurar aqui nesse aqui eu não larguei aquela pedra aqui né acho que tinha largado dois fechou larga sem medo eu vou ter que tirar fora vou tirar sem querer fora eu vou colocar os peixes novo que são maior aí na mais área dos peixes então não levar esses peixes ali na tela e vão separar eles E aí 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 Deixa eu ver que o pessoal vai achar a tua gambia de taquada É, tá bom A vida que é provisória Ah? A vida que é provisória É Isso aqui é o troço provisório definitivo É Provisório mas nunca vai sair Ó, vamos fazer as armação Que nem esse aqui de ferro Por enquanto tô sem Pra fazer Vamos botar a taquara Olha só Aí vou tá separando os quinhos também Colocando algumas linhagens aqui Que eu não tô com tanque disponível no momento Pra tá largando Tá aqui os quinhos de um tanque rede Agora vamos começar a fazer seleção Esses aqui ó Maiorzinho Aqui é tudo orando Esses maiorzinhos a gente já vai tá Disponibilizando eles aí E esses menores Nós vamos tá largando de volta aí no tanque rede Pra crescimento de novo Pode ver que eles não crescem bem para eles, né Tem quinhos aí que tem um potencial de crescimento maior Olha só Olha o tamanho desse Comparar dois quinhos aí ó Do mesmo loto Pra ver como tem peixes aí que tem um potencial de crescimento É Bem diferente, né Diferenciado, maior E outros não Tem alguns que Até não crescem nada, né Que nem esse aqui ó Não cresceu nada, ó Mas estão bem bonitos Bem bacana E agora vamos separar isso aí Olha, ficou bem legal Dá pra botar os orando aqui e daí, né Coloca os orando aí Beleza Esses assim ó Vou tá largando Nesse tanque rede aqui Olha aí Olha aí Olha aí, coisa linda Até um voltou pra dentro do balde Show de bola Agora vamos lá tirar Os quinhos do outro tanqueiro Tanque rede do lado V'sà vad ceravas É Na Tá bom 年zito E fala É Ferran Bom Fui Tem Folk Gost Eu tôm Gostum 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 Que E Ac � B Art Olha só as carpinhas A gente já tá separando A gente colocou uma parte aqui Outra parte lá no tanque Os King de Oranda Tão aí, ó, bonito, nadando já Vamos ver aqui Os King vão de volta pra tanque rede aqui Aqui as carpinhas que estão selecionando ainda Não foi selecionado Tão bem grandinhas já, bonita King e o Calico Aqui são as carpinhas aí Umas já selecionadas Com padrãozinho bonito Tem bastante carpinha preta aí Na verdade a gente tirou não muitas, né Umas amarelas e brancas Olha só Tá ligeira, bichinho Fugiu Olha aí Preta e branca Essa cor é bem legal Isso aí vamos ficar aí até de tarde Quando eu arrumar um lugar aí pra elas Que já é meio dia e meio aí Estamos lidando Aí botaram os tanque rede Aqui eu tô com os telescópios na tela Aquela que eu quero reproduzir agora nos primeiros dias Prateada Carpa húngara Aí aqui os King's pardo Os que não botaram cor ainda Já tão grande Vão ser vendido assim Pardo mesmo Aqui são King's que estão em transição de cor Aqui estão as carpinhas pequenininhas 5 a 7 centímetros Bem bonita, amarelada, branca e preta Amarela e preto Laranja, branco Vão, um monte de cor aí Bem bonitinha Carpinha muito bonita Então hoje de manhã Deu um serviço Ah, lá no tanque tem tilapia Olha aí As tilapinhas Estão com uns 4 centímetros Estão bem bonitos as tilapias Até vou ter que tratar agora de novo Já tratei ela duas vezes hoje Tratar de novo Tilapia tem que tratar direto Aí os King, ó Foi mais lindo Aí nos tanque rede aqui em cima Olha só o que eu vou fazer Aqueles King lá que a gente pegou Vou tá colocando nesse tanque rede aqui Uma parte Vou tá tirando esses dois tanque rede E colocando o tanque rede maior Aí pra cá tem os restantes dos King aí King Ryukin, telescópio preto Calico, telescópio preto Ryukin Aqui tem uma mistura ainda Vou tá largando mais King nesse que não tem ainda Nesses dois aqui Que não tem King ainda Vou tá instalando mais tanque rede aqui Que o pai tá com a tela lá, ó Já fez hoje Web Liga o aerador aí Olha só É bom ligar um pouco de meio dia aí Entre meio dia e duas horas da tarde Pra dar uma mexida na água Pra não ficar com aquelas Camada de temperatura D'água, né Então beleza Hoje vai ter bastante serviço Já tamo aí Lidando Tem mais isso aí pra fazer Ah, aqui também Vou tá tirando esses dois tanque rede E vou colocar Mais igual esses outros Aí vai ficar tudo parelhinho Igual, bonito E esses aqui Eu vou botar lá Perto da Tem uma pinguela ali Vou tá colocando lá Vamos ver se eu vou fazer Uma engorda de algum peixe aí Tilápia ou Jundiá Ou vou deixar King Depende aí do espaço E também hoje vou tá fechando Aquele açude que a gente secou Hoje mesmo Pra tá colocando Colocando mais King E crescer, né Aqui tá Cheio dos peixinhos também Os telescópios pretos A gente pegou hoje de manhã E telescópio cálico Olha só Alguém furtou meu barquinho Titanico, titanico É, titanico Ele vai afundar isso Ó, vamos tá tirando agora Esses dois aqui E colocando Os tanque rede Novo Porque são maiores Deixa eu ver aqui Esses aqui também Tudo são os velhos, ó Os novos É a partir desse aqui, ó Olha só como ele pega Uma área maior, ó Esse aqui pega daqui Ó, um palmo a mais E do lado de lá Um palmo a mais também Ele pega bem mais a área Do que esses aqui Tem que amarrar lá na ponta Ele também Ó Largar peixe nesses dois aqui também Acho que ali já foi solto O pessoal tá separando lá Ó, aqui também foi solto já Mais Os oranda Vai trocar os dois Sim, tem que tirar os dois Esse tanque rede dá certo Pra um lote Se fazer dois Tem que tirar e lavar Olha aí Ele não fecha de limo Olha, não fecha Mas ele Ele dá bastante limo Ó Vamos tirar as pedras daqui agora E botar no outro Porque eu tô sem pedra, ó A gente pega a pedra e fura E aí E aí pra fazer peso Nas pontas A arca de Josué Não tem mais pedra lá? Não Então vamos tirar disso aqui Eu vou tirar desse daqui Não, nós tiremos Só se eu tá indo a larga ou de volta Mas acho que não Um já foi instalado E ali, ó Cheio de peixinho Agora vamos Usar o nosso barco aí Tô aqui com Os fios Faca E vamos tá amarrando Nosso barco forte E leve Aqui pouco entra água, né? Beleza, pessoal? Serviço finalizado aí Já tá escurecendo Terminando o dia Pessoal, se inscreva no nosso canal Deixa o joinha no vídeo Ativa o sininho das notificações aí Pra dar uma força aí pra nós Então, beleza? Valeu Até o próximo E um forte abraço aí 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 Legenda Adriana Zanotto